Mas na boa, gente, os videogames estão passando do limite, mano. Será que é assim quando a galera vai fazer casa? Tipo, aqueles programas de engenharia, será que não é isso de arquitetura? Não é isso que a galera usa? Gente, o GTA 6 aí que muita gente me pergunta. Será que vai vir assim? Olha, mano, nível de detalhe. Caramba. Muito realista. Tá, a cozinha a gente já viu. Deixa eu fechar aqui a porta, principal da casa. Aqui temos uma lavanderia, que é uma máquina de lavar e uma máquina de secar. Eu posso... Olha o barulhinho. O que lembra pro pessoal esse barulhinho? É, galera, vamos lá, ó. Um quarto. Ué! Mas, ó, eu abro a porta. Eu não consigo me ver. Galera, eu não tenho braços, não tenho nem perna. Mentira, velho. Dá pra ver até a coberta amassada. Mano, assiste esse vídeo em HD, pelo amor de Deus. Gente, estamos aqui no GTA 6, mano. Não é possível, brother. Eu não tô acreditando ainda. Não tô acreditando. Ó, o Mac, né? Mac. Olha o nível de desfoque, mano. Olha, ele foca ali na letra. Desfoca o resto. Muito realista, hein, galera? Vou deixar os créditos aí na descrição, tá? Do treador desse jogo. Podemos dizer assim, né? Nossa, esse chuveiro aqui deve ser uma maravilha, esse chuveiro, pessoal. Nossa, tem até os LEDs aqui. Nossa, tem até os LEDs. Obrigado.